Como vocês podem ver, essas são as frutinhas, as amoras, elas são bem grandes, tá vendo? E elas ficam vermelhinhas, pretinhas, da cor da amora comum, só que ela é extremamente doce e o pé dela bem carregado. A gente vai ver aqui se tem alguma madura para a gente mostrar e consumir também, tá bom? Essa daqui, ó, a gente tem o nosso cãozinho que faz a colheita, ele bateu e caiu, mas tá bonita, vamos comer. Aqui a gente não perde nada, ó, que bonita, bem bonita, o Gabi também acabou de colher, como vocês podem ver, ela sai fácil, né? Na mão, ó lá que linda, e é saborosa, viu gente? Quem come isso daqui não para de comer, é até bom que o pézinho só tem poucas maduras, porque assim o pessoal para de comer ela, porque ela é muito boa, porque eu tenho um pé em casa que todo mundo comeu tudo e eu não comi nenhuma, né? Como vocês podem ver, ó, até no seu tronco, ó, ela carrega. Ela é doce até verde, né? Ela é bem doce, ó, pessoal, essa daqui é a amora paquistanesa, olha o tamanho dela, grande. Tem mudinha disponível em nosso site, tá? E vai ser uma planta aí, e uma amora que eu acredito que vai ser bem conhecida aqui no Brasil, devido ao seu sabor, e ela dura um pouco mais que uma amora comum também, para o mercado. Então, vamos comer. A carne comeu, né? Hum, é boa. Boa.